Então hoje, esta geração se caracteriza pela superficialidade. Tudo é superficial, tudo é para agora, tem que ser instantâneo. Hoje as igrejas evangélicas buscam o que? Buscam a prosperidade, saúde, dinheiro. É a tendência hoje. Querido jovem, se você quiser perseverar até o fim, você precisa sair dessas coisas superficiais. Você precisa sair das coisas aparentes. Você precisa ter profundidade no Senhor e ter conteúdo. Todas essas coisas aparentes vão ser derrubadas, vão ser eliminadas. Sobre o que os discípulos falaram, Senhor nós queremos saber quais são os sinais da tua vinda. Esta vinda aqui, a palavra vinda, é muito interessante. No grego é parousia. P-A-R-O-U-S-I-A Parousia Que na verdade não significa vinda, significa presença. Então, eu vou explicar por que significa presença. Porque esta vinda do Senhor, não é uma vinda solitária do Senhor sozinho. É uma vinda dele junto com os vencedores que serão arrebatados. E esses vencedores arrebatados estarão em toda essa vinda que vai durar três anos e meio. Esses vencedores arrebatados, nessa vinda do Senhor, do terceiro céu até as nuvens, terão a presença física do Senhor. Por isso que a palavra é parousia, que representa, que significa presença. Mas que traduzido para o português é vinda. Então vamos lá. A parousia do Senhor, eu vou falar assim de uma maneira muito geral. A parousia do Senhor se compõe de sete grandes eventos. O primeiro grande evento que dá início à parousia vinda do Senhor é o arrebatamento do filho varão. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Também o arrebatamento é das primícias. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão cento e quarenta e quatro mil que foram compradas da terra. Aí está a palavra. Compradas da terra quer dizer foram arrebatadas, foram tiradas da terra. Quando você compra algo, você tira algo da loja. Então aqui é o arrebatamento. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. Eles se conservaram virgens. Isso aqui também não é literal, é no sentido espiritual. Porque se mantiveram livres das tentações, venceram as tentações. Não se mantiveram castos. Não se contaminaram com as coisas deste mundo. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos de novo. Redimidos, comprados dentre os homens. Arrebatados. Premissas para Deus e para o Cordeiro. Então o primeiro evento da parousia do Senhor é o arrebatamento dos vencedores. Um será tomado e deixado o outro. Então se você quiser ser tomado, você precisa fazer parte do filho varão e das primícias. O segundo grande evento da parousia do Senhor é a grande tribulação. Que vai durar três anos e meio. Na última semana de Daniel. Aqui irmãos, eu tenho que falar certas coisas. Se você não entende, tudo bem. Se você ler, nós temos vários livros da editora que explicam com detalhes esses itens. Um dos melhores que tem para falar da volta do Senhor. Que fala com detalhes sobre Daniel e também o Mateus capítulos 24 e 25. É o livro O Destino do Governo do Governo Humano. O Destino do Governo Humano. É um livro que eu recomendo bastante. Do irmão Dom Yulã. Então, a grande tribulação vai durar três anos e meio. Na última semana de Daniel. Que são os últimos sete anos dessa era. Bem no meio. Vai ocorrer o arrebatamento dos vencedores. E logo após o arrebatamento dos vencedores. Vão se desencadear uma sequência de eventos. Entre os quais o primeiro vai ser a grande tribulação. Que vai durar três anos e meio. São coisas horríveis vão acontecer. Dá até calafrios. A gente fica todo arrepiado quando lê essas coisas. Então, não queiram estar aqui, querido jovem. Não queiram estar aqui durante a grande tribulação. E essa grande tribulação vai se iniciar com as calamidades sobrenaturais. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue. Lembrem-se. Essas são calamidades sobrenaturais. Que estão bem no início da grande tribulação. No meio da grande tribulação. As calamidades sobrenaturais vão se intensificar muitas vezes mais. Será algo horrível. Por exemplo, vai cair granizo. Cada granizo vai pesar 38 quilos. Cada pedra de granizo. Não vai sobrar nada. Então, aqui. As estrelas do céu caíram pela terra. Como figueira. Como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, isso aí vai abalar todos os céus. Os astros. Os planetas. Tudo. Os asteroides. Os cometas. Então. Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra. Os grandes. Agora é isso que eu quero mostrar para vocês. Os reis da terra. Os grandes. Os comandantes. Os ricos. Os poderosos. E todo escravo. E todo livre. Se esconderam onde? Nas cavernas. E nos penhascos dos montes. O mundo hoje nega o Senhor. O mundo hoje. Nega a existência de Deus. O mundo hoje. Rejeitou a Deus. O mundo hoje. Está construindo a sua torre de Babel. Construindo o nome para si. O homem não quer Deus mais. Deus está dizendo para nós. E está dizendo para você jovem. Hoje à noite. Eu estou voltando. Estou convocando um exército. Está na hora de se alistar. Está na hora de deixar as distrações. Sim. Nós podemos continuar trabalhando e estudando. Mas o seu coração tem que estar focado em alguma coisa. Em participar. Do propósito de Deus. Da vontade de Deus. Você precisa se alistar no exército de Deus. Se você quiser fazer parte desse exército vencedor que vai ser arrebatado. Você sabe a torre de Babel não foi construída com pedras. Foi construída com tijolos. O templo foi feito com pedras. Nós somos pedras vivas. Não tijolos vivos. Deus faz a edificação com pedras. Mas o homem. Rejeitou a criação de Deus. Rejeitou a obra de Deus. E desde a torre de Babel. O homem. Construiu a torre com tijolos. Com barro e betume. Isso representa a tecnologia humana. O avanço da medicina humana. O sistema financeiro humano. Sua indústria e comércio. Seu sistema de entretenimento. É tudo tijolo. Mas olha só. Nesse dia. Os reis da terra. Os grandes. Os comandantes. Os ricos. Os poderosos. E todo escravo. E todo livre. Vão deixar de lado. As construções de alvenaria. As construções de concreto armado. E vão para onde? Vão para as cavernas. De pedra. E vão para os penhascos dos montes. De pedra. Vão voltar para o que tem na natureza. Para a criação original de Deus. E vão dizer aos montes. E aos rochedos. Cair sobre nós. De esconder. Olha só queridos irmãos. Da face daquele que se assenta no trono. Naquele dia eles vão reconhecer. Tem alguém no trono. Hoje eles negam. Mas naquele dia. É tarde demais. Já é o começo da grande tribulação. Daquele que se assenta no trono. E da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eu leio isso para mostrar. Que Deus hoje está sinalizando. Tem alguém sentado no trono. E nos domingos de manhã. O irmão Pedro tem falado sobre encabeçamento. Que Deus quer colocar todas as coisas. Por estrado dos pés. Todos. Quer derrotar todos os inimigos de Cristo. De seu filho. E colocar todos os inimigos de baixo. Do estrado dos seus pés. É isso aí. Existe alguém sentado no trono. E ele vai encabeçar todas as coisas. Louvado seja o Senhor. E ele vai encabeçar todas as coisas. 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 E ele vai encabeçar todas as coisas.